Hoje estou ao casamento? Claro, vai com o couve no sábado. Achas que fui? Não vou ao casamento, não gosto daquilo. Então, mas tu vais casar? Achas que vou? Vais sim? Não vou não. Todas as ciganas casam? Todas as minhas... É só a normal, ainda não percebeste. Ah, és a normal ou a normal? A normal.